Não era a minha intenção gravar um Shoujo Cast, mas foi uma semana tão pesada, uma semana tão complicada, que eu acabei me sentindo impulsionada a gravá-lo. Mas eu já aviso logo de saída que é um programa que pode ter gatilho para algumas pessoas, porque eu vou falar de um mangá, já que é da série Mangás, que eu gostaria que saísse aí no Brasil, que é um mangá que trata de temas muito sensíveis, e que talvez o YouTube, quem tem canal monetizado, nem pode falar essas palavras, como estupro, suicídio, abuso em geral. Então, se você é sensível a esses temas, se você tem algum problema, não assista esse vídeo. Há muitas outras coisas que você pode ver na internet que não te tragam sofrimento novamente. Então, é só um aviso, se você quiser continuar com sua conta e risco, ok? O mangá que eu gostaria de apresentar para vocês, ele se chama Confidential Confessions. Foi um dos primeiros mangás que eu comprei em inglês, da antiga Tokio Pop. Uma editora que teve grande influência nos Estados Unidos, no desenvolvimento do mercado de mangá. A primeira editora que abandonou o espelhamento, que vai investir pesadamente na venda em livrarias ou livrarias virtuais, o que possibilitou o acesso ao mangá a meninas, mulheres, a gente que não costumava frequentar as comic shops. Porque os primeiros mangás que saíram nos Estados Unidos, eles saíam no formato americano, como revistas, e eram vendidas no meio dessas publicações comuns no mercado americano. Esse mangá aqui, ele foi publicado entre 2001 e 2002, então, um mangá relativamente antigo para os padrões atuais, na revista Desert, que é uma revista sojo. Confidential Confessions, ele tem, cada volume tem um título, então, tontura, lágrimas, a porta, Namemai, Namidá, Tobira, então, cada volume desses, ele pode trazer uma história completa, tem um cachorro aqui, estou gravando lá de fora, pode trazer uma história completa, ou podem trazer duas histórias, só um volume que tem três histórias. Então, efetivamente, se você pegar um volume para ler, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, se você pegar qualquer volume desses, você lê uma história completa, ou lê pequenas, mais de uma história completa. Como é que eu descobri o Confidential Confessions? Eu estava, ainda na época da revista New Tokyo, eu estava escrevendo uma matéria sobre HIV nos mangás, e eu sabia que o primeiro mangá a citar o HIV, a AIDS, tinha sido um mangá sojo, chamado Tomoi, a minha ideia ontem, quando apareceu, antes, no final eu vou dizer por que eu mudei o foco, era fazer um programinha falando de Tomoi, porque a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu não fiz nada, nenhum vídeo sobre isso, então Tomoi seria excelente, e é um mangá excelente, que também poderia, deveria sair no Brasil. Então, eu sabia que Tomoi tinha sido o primeiro mangá a falar do HIV, eu tinha visto o HIV em um outro mangá, que agora me escapa o nome, não é citada a doença, a síndrome, mas a gente sabe que a menina, a personagem está doente e vai morrer desta doença, em virtude das complicações no sistema imunológico que o HIV provoca, e aí eu acabei descobrindo que uma das histórias de Confidential Confessions era sobre uma menina que se contamina com o HIV numa transfusão de sangue. No início, eu acompanhei, quando criança e adolescente, o início da epidemia de AIDS, e era muito comum o sangue das transfusões não ser testado, e principalmente hemofílicos, se contaminarem via transfusão de sangue. Então, a história, ela gira em torno dessa menina. E aí, quando eu comprei esse mangá, esse volume, eu pedi, o primeiro volume que eu pedi foi exatamente este, que eu acho que é o 5 ou 6, um desses dois aqui, e aí estava, havia a história da menina com HIV, mas havia uma outra história, e essa história acabou me impactando muito mais, porque era uma história de uma menina que sofria, que era uma menina normal, comum, uma boa menina, uma menina estudiosa, que tinha um namoradinho, que tinha uma família que a apoiava, e essa menina, ela acaba sendo abordada na rua por um desconhecido, e ela é estuprada. Isso traz um trauma enorme para a família, porque a menina não consegue mais se relacionar, da mesma maneira, com o pai, a mãe, principalmente com o namorado, e a autora trabalha muito bem a questão da forma como a vítima de estupro acaba se tornando prisioneira. Ela acaba sofrendo várias vezes, porque, além da violência sexual, ela acaba sendo vítima de uma série de outras violências, inclusive acusações, do tipo, será que você não mereceu isso? Você não fez nada? Com que roupa você estava usando? Então, a autora mostra nessa história que a questão da violência sexual é uma questão quase universal para as mulheres no que tange ao tratamento. O patriarcado atravessa diversas sociedades, por isso que a violência de gênero é tão constante. Mas Confidencial Confessions vai ter histórias sobre bullying, histórias sobre abuso de autoridade por meio dos professores e outras autoridades escolares na escola. Ela tem uma história específica sobre duas meninas que estão apaixonadas e sofrem uma tremenda repressão por parte da família. Ela fala de suicídio, ela fala de uso de drogas. Então, são histórias separadas. Nunca se junta todos os problemas na mesma história. A autora até repete algumas questões, alguns problemas, mas normalmente ela vai separando, para não ficar tão pesada, porque é um mangá pesado. Há uma história sobre prostituição. É comum que meninas, adolescentes se prostituam no Japão, colegiais. Isso é tema de hentai, mas isso é tema também de mangás shoujo importantes. Um deles está tendo continuação nesse momento, que é Super Gauss, Kotobuki Run, em que... Super Gauss, que é um mangá da revista Ribbon, um mangá para meninas menores. A autora fez um tremendo trabalho de conscientização a respeito disso. Será que vale a pena você vender o seu corpo? E no caso de algumas dessas meninas, é para ter acesso a itens de luxo que elas não teriam como comprar. Então, o Confidential Confessions, apesar de ser um mangá que está lá no início dos anos 2000, ele facilmente poderia ser lançado hoje e ter um alcance muito grande, porque ele trata de temas que continuam sendo presentes na vida dos adolescentes. Bullying é um tema atual, suicídio é um tema atual, a repressão que adolescentes LGBT que a mais sofrem é um tema atual, o HIV pode não ser um tema tão atual, mas há outras doenças que eventualmente podem trazer a exclusão, a vergonha. A questão do estupro é um tema atual, o abuso de autoridade. Há uma das histórias em que a menina é abusada pelo treinador, ela era uma atleta com grande potencial, se não me engano, no tênis, e o técnico abusa dela. Houve um caso relativamente recente de denúncia de uma nadadora de ponta do Brasil, que foi a melhor da sua geração, a Joana Maranhão, de abusos que ela sofreu por parte do seu técnico. Fora o escândalo também recente da equipe de ginástica masculina, artística masculina, onde o abuso também foi denunciado e foi provado e se arrastou por anos. E uma constante nesse tipo de história, no mangá, é que a palavra do adolescente não gera confiança. Principalmente se é uma menina, ela não gera confiança, ou que se espera que essa menina se submeta e suporte calada. Então, assim, eu acho que qualquer editora poderia lançar o Confidential Confessions, eu acho que tem grande potencial para fazer sucesso, mesmo sendo um mangá extremamente pesado. Ele não é gráfico, veja, você não vai ver nada, mas ele é denso e ele trata de temas que machucam, que chocam, que podem trazer lembranças ruins para muita gente. mas por que eu decidi falar do Confidential Confessions e abortar até, olha, usei a palavra que vai ser chave agora, abortar a minha primeira ideia. Eu levei o cachorro para passear e aí fiquei pensando em como eu poderia fazer um vídeo sobre Tomoe. Ontem à tarde, eu estava distraída com outras coisas, trabalho, inclusive, e eu vi que no Twitter o nome de uma atriz que foi uma atriz mirim, que hoje é uma jovem mulher, com idade para ser minha filha, ela tem 21 anos somente, eu tenho 46, estava nos trending topics do Twitter a tarde inteira. E aí, o jornalista que eu sigo, acompanho, Nilson Xavier, que fala de telenovela, fiz um curso dele, inclusive, ele comentou que ia ver se a novela Pantanal poderia fazer com que ele esquecesse um pouquinho da desgraça que foi o caso da Clara Castanha. Eu fiquei curiosa e fui olhar do que se tratava e vi que parecia o coroamento de uma semana de tragédias quando se trata dos direitos das mulheres. Nossa semana, e eu vou voltar a Clara Castanha, nossa semana começa com uma menina de 11 anos que supostamente teria sido estuprada, engravidada aos 10 anos, supostamente não é para o estupro, porque qualquer relação sexual de menor de 14 anos é considerada estupro, e depois se divulgou que o suposto, o par da menina não seria um adulto, mas seria um garoto de 13 anos, é violência contra os dois, crianças não deveriam estar envolvidas em atividades sexuais. Mas voltando, uma menina que foi submetida à tortura, porque não há outro termo, ela foi separada da mãe, mantida num abrigo por mais de um mês, por uma juíza e pela promotora, as duas agiram juntas, tipo estilo tira bom, tira mal, e essa menina, ela queriam lhe negar um direito que é assegurado pelo Código Criminal desde 1940, que era da interrupção de uma gravidez fruto do estupro. Veja, é um direito, não é um dever, mas uma gravidez numa criança implica em riscos que são enormes, riscos diversos, então essa menina, ela, essa gravidez foi se prolongando e o intuito dessas, da promotora e da juíza é que essa menina fosse uma incubadora de um suposto bebê que poderia não sobreviver para que famílias que desejam adotar pudessem ser satisfeitas. Nenhuma mulher deve ser tratada como incubadora fora da ficção como o conto da Aya. O conto da Aya deveria ser ficção, tá? Nenhuma mulher deve ser obrigada a manter uma gravidez para gerar filhos que possam ser adotados. E houve um caso semelhante na Argentina, antes da Argentina descriminalizar o aborto, em que uma menina de 11 anos, e a Argentina tinha uma lei muito rígida que proibia o aborto em praticamente qualquer caso, mantiveram uma menina grávida de 11 anos a submeter a uma cesariana e a banalização da cesariana. É um absurdo. No Brasil é um absurdo, né? Ah, depois cortam sua barriga e tal, não vai gerar dano nem, claro, nem ao bebê, nem à mãe, né? A menina foi submetida a uma cesariana e o bebê veio a óbito, né? Os pró-vida, que de pró-vida nada tem, comemoraram, mas a criança morreu. O fato é que quem denunciou foi o The Intercept e o portal Catarinas. Ainda bem que elas denunciaram, ainda bem que se fez isso e a menina foi libertada porque se tratava de cárcere, ela foi mantida nesse abril para que ela não pudesse ter acesso a um direito legal. Sim, foi isso. Especialmente se o pai, entre aspas, desculpem, não estou conseguindo encontrar outra palavra nesse momento, mas não há núcleo familiar nesse caso, fique claro, era um garoto de 13 anos porque o argumento 1 era para impedir que mais violências ocorressem e o argumento 2 era para impedir o homicídio. Não existe limite de semanas para que seja feita uma interrupção de gravidez caso seja estupro e caso a mãe esteja correndo risco de vida. Eu não sou, não fico feliz com uma situação como essa, mas são duas vidas em risco e a vida da menina que já é um ser vem primeiro. Então, tivemos isso no início da semana e aí quando a gente chega na sexta-feira a Suprema Corte americana como já tinha sido anunciado que ia acontecer em maio porque vazou uma minuta disso derrubou a decisão de 1973 que dizia que o direito ao aborto nos Estados Unidos era segurado na Constituição a partir da ideia de que a privacidade do cidadão era inviolável. há um jogo de muitos anos acontecendo nos Estados Unidos em que grupos ditos conservadores não gosto de chamá-los conservadores, mas enfim a palavra usada constantemente é essa, eles vêm provocando nos Estados a aprovação de leis restritivas ao aborto porque a decisão de 1973 dizia que não se poderia proibir o aborto durante o primeiro trimestre de gravidez baixando leis restritivas que levariam à consulta da Suprema Corte e a partir do momento que eles tivessem maioria na Suprema Corte eles poderiam acabar com esse direito e vários Estados principalmente aqueles Estados do Sul e do Meio Oeste americano já tinham leis chamadas trigger laws que tão logo caísse esse direito constitucional o Suprema Corte julgasse que não é direito constitucional essas leis entrariam em vigor leis por exemplo que dão direitos de paternidade ao estuprador então o estuprador pode decidir leis que determinam que mulheres não podem interromper uma gravidez a partir da décima semana ou a partir do momento que o coração do feto esteja batendo leis que dificultam o funcionamento das clínicas que interrompem a gravidez enfim legislações que dificultam leis que criminalizam as mulheres grávidas que supostamente tivessem colocado em risco a vida dos fetos e aí houve um caso relativamente recente no alabama que é o estado que tem que estabeleceu que qualquer médico qualquer mulher que faça a interrupção da gravidez depois rompendo rompendo com as restrições estabelecidas pode pegar até 99 anos de cadeia eu boto todos os links para vocês isso não é invenção o alabama ele condenou uma mulher ela foi presa deve pagar fiança está respondendo porque ela tomou um tiro na barriga e seu feto morreu foi estabelecido que a outra mulher que atirou agiu em legítima defesa contra uma mulher grávida e a mulher grávida é que é culpada tanto do tiro que ela recebeu quanto da morte do feto no seu útero criminalizar aquelas pessoas que assassinam uma mulher que agem contra a vida de uma mulher grávida e aí penalizar a pessoa duas vezes parece uma boa ideia pela mãe e pelo feto só que é o tipo de lei que desde a década de 1990 ela vem sendo criada nos Estados Unidos não para criminalizar por exemplo homens ou mulheres que tentassem ferir e matar uma mulher grávida mas para criminalizar a própria mulher grávida isso é muito bem explicado em um livro que é um livro fundamental só em português chamado Backlash da Susan Fallud recomendo para todos mas muito bem a Suprema Corte norte-americana derrubou no mesmo dia uma lei de Nova York que limitava o porte de armas não a poça você podia ter a arma na sua casa você não podia sair andando com ela sem que o Estado lhe desse uma autorização se tivesse motivo então eles estabeleceram que andar armado é um direito constitucional isso vai gerar problemas mas que interromper uma gravidez não é um direito constitucional parece um absurdo e no mesmo dia um juiz da Suprema Corte que é um juiz negro inclusive disse que o próximo passo será estabelecer que não é direito constitucional o acesso a métodos anticoncepcionais que não é uma questão de escolha nunca foi ou de prevenção a questão passa por outro lugar e que também é inconstitucional o casamento homofetivo pessoas que pertencem às minorias sejam minorias étnico-raciais minorias religiosas ou os LGBTQI a mais que aprovam a quebra da Roe versus Wade dessa decisão de 1973 que garantia o direito de aborto e que comemoram isso fiquem certos que o próximo alvo serão vocês porque no caso dos Estados Unidos quem assegurou o direito das minorias foi principalmente a Suprema Corte e o Executivo o Executivo hoje não tem força para isso e a Suprema Corte tem seis juízes ideologicamente orientados alguns deles são reacionários outros são conservadores de fato mas eles se alinham aí nesse momento então é uma questão de tempo primeiro pegam as mulheres depois os demais mas voltando ao caso da Clara Castanha Antônia Fontenelle uma influenciadora digital bolsonarista expôs em uma das suas lives que uma atriz de 21 anos ex-global tinha engravidado e doado seu filho dado seu filho em adoção e recriminou a menina ela está na Netflix ex-global que está na Netflix e aí quase que simultaneamente o Léo Dias publicou uma coluna no Metrópolis que ficou no ar por várias por várias horas dando a data em que essa criança nasceu o sexo da criança tudo mais enfim expondo tudo e ele já tinha falado num programa no dia 16 de junho que ele tinha sabido desse caso não tinha dado detalhes e que a mãe carregaria um karma muito grande e aí a atriz a Clara Castanha veio ao público e contou que tinha sofrido violência sexual que não quis fazer um boletim de ocorrência e aí quem a culpa e por favor pense como a mulher que sofre violência sexual ela vai ser violentada de novo muitas vezes quando ela vai em busca de justiça porque ela tem que provar e muitas vezes é uma pessoa conhecida e há uma série de implicações então ela diz que queria somente esquecer e tomou a pílula do dia seguinte e tomou o coquetel de remédio que normalmente são dados somados com mulheres que são violentadas porque elas podem inclusive contrair o HIV enfim e que meses depois ela se sentiu mal e descobriu que estava grávida ela continua menstruando normalmente isso acontece com várias mulheres ela não ganhou peso isso acontece com várias mulheres há mulheres que descobrem que estão grávidas quando estão parindo tá o processo de gravidez não é igual para todas ok e que aí ela desencadeou uma série de outras violências com o médico dizendo obrigando a ouvir o coração do feto e dizendo que ela ia ter que amar aquela criança porque 50% do DNA era dela ela e a família procuraram a justiça o advogado para fazer encaminhar o bebê para a doação há muitos milhares de casais esperando na fila de adoção a escolha geralmente é um bebê e nesse caso o bebê não vai para abrigo ele já sai direto para os braços de um casal que às vezes já está há oito anos sete, oito, nove anos esperando por um bebê então e quando ela estava depois que a criança nasceu ela ainda foi abordada pela enfermeira uma enfermeira dizendo imagina se tal jornalista fica sabendo esta enfermeira provavelmente ou outra pessoa da equipe que deveria manter sigilo pela profissão e por conta da justiça porque esses casos não devem os dados do bebê não são divulgados tudo foi feito dentro da lei adoção é um ato de amor levar adiante uma gravidez por conta de um abuso sexual é um ato de amor e de desprendimento ainda maior eu não tenho nenhum problema em falar isso eu não estou dizendo com isso que uma mulher que sofre violência deva levar a gravidez até o final ou que uma criança seja obrigada tanto o caso de Santa Catarina era uma criança preste atenção antes de falar em bobagem e essa menina foi ameaçada jovem foi ameaçada e apesar do jornalista ter prometido que não ia contar o karma ele ficou muito preocupado porque essa menina tinha um karma muito pesado ela ia pagar muito caro quem entrega seu filho em adoção seguindo as vias legais está pensando no melhor para essa criança seja por qual motivo seja então Antônia Fontenelle se faz de vítima nesse momento e ela cometeu um crime crime de verdade porque ela fez um post acusando a Clara Castanho de abandono de incapaz entregar um filho legalmente em adoção não é abandono de incapaz então eu espero que ela seja processada e que ela perca e que ela tenha que pagar uma grande indenização mas eu espero principalmente que o republicano um partido político dentro do espectro conservador e sério ele não apoia a candidatura desta senhora porque ela é pré-candidata no Rio de Janeiro a deputada federal então assim foi esse caso esses três casos isso aí tudo que me fez fazer esse esse programa mas Confidential Confessions é um dos melhores mangás que eu tenho em casa são só seis volumes e acho que seria excelente que se esse mangá fosse publicado por qualquer editora não tem protagonista porque são histórias separadas são histórias curtinhas mas todas elas muito bem construídas com princípio então é isso pessoal obrigada por assistir esse programa eu espero que tenha sido útil para alguma coisa eu precisava desabafar e me desculpem se o programa não foi do jeito que vocês esperavam mas eu já falei antes eu sou feminista sou mulher sou mãe de uma criança uma menina e eu não posso aceitar pacificamente que os direitos das mulheres sejam roubados que as mulheres sejam submetidas à violência como a menina de Santa Catarina como a Clara Castanho que direitos sejam roubados e que a gente pareça que está vivendo o preluio do conto da Aia tem muita gente que olha fotos de Teherã capital do Irã ou de Cabu na década de 1970 e fica assim perguntando poxa como é que esse pessoal chegou a isso antes se usava podia usar minissaia as escolas podiam ser mistas e não sei o que como é que se chegou a isso se chegou porque entre outras coisas mulheres também se convenceram de que o melhor para elas era abrir mão desses direitos mas principalmente porque os homens tomaram os direitos das mulheres e quando você perde alguma coisa é muito difícil se você recuperar vide no Brasil a previdência social os direitos trabalhistas eu poderia me aposentar relativamente em breve eu trabalho desde os 17 anos mas agora eu nem sei se eu vou me aposentar por exemplo foi um direito que era segurado e que me foi tirado e aí quantos direitos mais nos serão tirados quantas violências serão feitas a gente quer ver a senhora Antônia Fontenelle na Câmara dos Deputados se ela se candidatar pelo Rio de Janeiro ela será eleita então a pressão tem que ser feita em cima do partido escrevam pra eles perturbem nas redes sociais não é pra xingar não é pra colocar lá quais são os valores que esse partido apoia pra que essa mulher não possa sair candidata sem partido ela não pode se eleger é isso então pessoal tchau tchau pra vocês